A mais de 4 mil anos, Deus apareceu para Abraão na Mesopotâmia e disse a ele, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e fartiei uma grande nação. Abraão obedeceu ao Senhor e veio para a terra prometida de Canaã, onde viveu com seu filho Isaac e seu neto Jacó, cujo nome foi mudado posteriormente para Israel. Israel e seus doze filhos foram para o Egito por causa da fome na terra de Canaã, e ali se transformaram em uma nação poderosa. Os egípcios se sentiram ameaçados com a presença da poderosa nação de Israel entre eles, e os escravizaram, tornando suas vidas amargas com uma severa servidão. Depois de 430 anos no Egito, eles foram libertados da escravidão por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho e foram para a Arábia, onde receberam a lei do monte Sinai. A geração de israelitas que saiu do Egito com Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa da falta de fé no Senhor. Eles foram obrigados a peregrinar pelo deserto por 40 anos, até nascer uma nova geração de crentes no Senhor, e então entraram na terra prometida com Josué. Ao longo de 400 anos, as doze tribos de Israel foram governadas pelos juízes, segundo a lei de Moisés. Quando desejaram um rei, como todas as outras nações, Deus indicou Saúl, que reinou sobre eles durante 40 anos, seguido pelo rei Davi, que também reinou por 40 anos, e pelo filho de Davi, Salomão, que reinou outros 40 anos. No reinado de Salomão, o reino de Israel foi o mais glorioso e o primeiro templo foi erguido. Mas como o coração de Salomão se afastou de Deus em sua velhice, Deus lhe disse que dez tribos não seriam governadas por seu filho. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido e as dez tribos do norte foram governadas por uma série de reis perversos que não descendiam de Davi e Salomão. Este reino do norte manteve o nome de Israel, e em algum momento a cidade de Samaria tornou-se a capital. O reino do sul, que era menor, ficou conhecido como Judá, com a capital Jerusalém, e foi governado pelos descendentes de Davi. A partir do segundo livro dos reis, capítulo 16, o povo do reino do sul ficou conhecido como os judeus, para identificar o reino de Judá. Por causa da perversidade do reino do norte de Israel, eles foram depostos e capturados pelos assírios. Os israelitas restantes se misturaram às nações pagãs, que invadiram e ocuparam a terra. Esse povo ficou conhecido como os samaritanos, e as dez tribos do norte de Israel jamais se tornaram uma nação novamente. Em algum momento do futuro, o reino do sul de Judá seria levado cativo para a Babilônia, como punição por servir a outros deuses, e o templo seria destruído. Mas depois de setenta anos, os judeus voltaram para Judá, reergueram o templo de Júliozalém, e continuaram sendo governados por reis descendentes de Davi. Na época de Cristo, a nação de Judá passou a se chamar Judéia, e se submeteu à legislação romana. Jesus Cristo e seus discípulos pregavam o Evangelho por toda a Judéia, buscando as ovelhas perdidas na casa de Israel. Após três anos e meio de ministério, os judeus rejeitaram Jesus como seu Messias, e convenceram o governador de Roma a crucificá-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, e apareceu vivo para seus discípulos antes de subir aos céus e assentar-se à mão direita do Pai. Um pouco antes da crucificação de Jesus, ele profetizou que, como castigo por rejeitado, Jerusalém seria queimada, o templo seria destruído, e os judeus seriam levados cativos para todas as nações. Essa profecia se cumpriu no ano setenta d.C., quando o imperador romano Tito conquistou Jerusalém. Por mais de mil e oitocentos anos, os judeus se dispersaram por todas as nações. Então, em 1948, o impossível aconteceu. O Estado de Israel foi fundado, e mais uma vez os judeus tomaram posse da terra prometida. Muitos cristãos proclamam o ocorrido como um milagre e uma bênção de Deus. Mas isso foi realmente uma bênção do Senhor? Ou forças mais tenebrosas estavam agindo? Este filme traz a resposta. Para entender a fundação do moderno Estado de Israel, é preciso entender a história do povo judeu de setenta a c.C. até aquele tempo. Você tem que entender que a religião deles não é mais baseada na Bíblia, de forma alguma. Por exemplo, desde que o templo foi destruído, eles deixaram de fazer sacrifícios de animais. No que diz respeito ao sacrifício de animais, isso foi extinto. Acabou. O que se desenvolveu no judaísmo foi um sistema de orações, como uma espécie de substituto. Bem, eu acho que isso foi o começo da modernização, e eu realmente acredito nisso. Após a destruição daquele templo, os judeus deixaram de ter uma localização central. Eles se dispersaram. Eles mudaram literalmente a natureza do judaísmo. E a forma portátil do judaísmo propiciou uma transformação do judaísmo sacerdotal para o judaísmo rabínico. O judaísmo deixou de ser a religião do Antigo Testamento e passou a ser a religião dos rabinos e suas tradições, ou o que eles chamam, o Torah Oral. Talmud é o livro sagrado dos judeus. O Talmud é uma compilação de todas as discussões importantes ocorridas do segundo século antes de Cristo até o quinto século da Era Cristã. É uma espécie de enciclopédia do conhecimento judaico. A melhor maneira de se referir a ele seria chamando-o de Wikipedia judaica dos antigos. Sim, porque várias pessoas participaram. Ele não foi escrito por uma pessoa só. Várias centenas de estudiosos. Centenas de autores. De acordo com o judaísmo, a lei oral, ou o que ficaria conhecido como Talmud, foi passada aos 70 sábios que vieram até a base do Monte Sinai, mas não tiveram permissão para ir mais acima. Os fariseus acreditam que esses 70 sábios receberam uma revelação muito mais extensa e profunda do que Moisés, e que não era para ser escrita, era para ser transmitida oralmente. E essas tradições orais tomaram precedência ao Torah escrito, ou o que a gente conhece como Gênesis ao Deuteronômio. Evidência disso é achada no próprio Talmud. Erubim 21b. Meu filho, seja mais cuidadoso na observância das palavras dos escrivos do que das palavras do Torah. Isso é o que distingue o ortodoxo do não-ortodoxo. O não-ortodoxo vê o Talmud mais como obra do homem? Mais obra do homem, desenvolvimento e assim por diante. E você acredita que o Talmud é inspirado por Deus? Inspirado por Deus, sim. Tudo que tem alguma coisa a ver com as escrituras é considerado palavra de Deus por um grande segmento. Incluindo o Talmud. Sim, ele disse, vocês não acreditam na religião de Moisés. Vocês têm por religião, disse ele aos judeus, vocês têm por religião as tradições dos anciãos. Em Marcos capítulo 7, versículo 7, Jesus disse aos fariseus, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E o Talmud é a doutrina dos homens. Não é possível para uma pessoa comum não treinada apenas ler o Talmud e entender a lei oral. É muito complexo. Você precisa de um professor. Um rabino típico terá lido de capa a capa? Não sei, depende do que ele estudou. Você já o leu de capa a capa? Eu não diria que li todos os 36 volumes, mas li vários deles. Certo, você já leu uma grande parte deles. Sim, mas estou certo que pessoas que devotam suas energias apenas para estudá-lo já o fizeram. Os judeus sempre souberam ao longo da história que se os cristãos soubessem o que estava escrito no Talmud, isso faria os cristãos muito enfurecidos. Então os judeus foram capazes de esconder muitas das blasfêmias que eles falam sobre o Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas não falam hebraico. Eis o que eles falam sobre Jesus no Talmud. Ali há sessões sobre Jesus. Na verdade, existe um livro inteiro escrito pelo diretor de estudos judaicos da Universidade de Princeton, Dr. Schaeffer, um judeu. Ele escreveu o livro Jesus no Talmud. Então se você quer saber o que Jesus tem a ver com o Talmud, pegue o livro Jesus no Talmud, do Dr. Schaeffer. Peter Schaeffer é o chefe de estudos judaicos na Universidade de Princeton. Em seu livro Jesus no Talmud, ele comenta e analisa cada menção feita a Jesus nas páginas do Talmud. Tenha em mente que o Talmud foi escrito centenas de anos depois que Cristo viveu. Então nele há referências sobre Jesus, e são odiosas e blasfemantes referências. Segundo o Talmud, Jesus nasceu em consequência de adultério. Era o filho bastardo de Maria e de um soldado romano chamado Pantera. Ele passou os primeiros anos de sua vida no Egito, onde aprendeu magia negra, idolatria e bruxaria. Jesus nasceu de uma prostituta. No Talmud, Maria era uma prostituta. Ela tinha relações sexuais com muitos homens. O pai era um centurião romano. O Talmud blasfema ainda mais o Senhor Jesus, chamando-o de tolo e comparando-o a vilões do Velho Testamento, como Balaão, Aitofel, Tueg e Gease. O Talmud fala sobre os judeus matando Jesus? Vagamente, mas Maimona desacredita que os judeus o mataram. Os judeus o executaram por causa de certas doutrinas suas e assim por diante. Você acredita que os judeus mataram Jesus? É possível que os judeus tenham matado Jesus. Vamos supor que o fizeram. Talvez ele merecesse morrer. Talvez fosse um criador de caso. Vamos supor que o fizeram. Então matamos alguém. O Talmud, de fato, desdémia a respeito de Jesus morrendo jovem. Nessa passagem, você ouviu que idade tinha Balaão? Ele respondeu, Homens sanguinolentos e enganadores não viverão além da metade de seus dias. Segue-se que ele tinha 33 ou 34 anos. E você diz, Essa passagem diz Balaão, não Jesus. Mas olha a nota no pé da página. Balaão é frequentemente usado no Talmud como um tipo para Jesus. Não só isso, mas na enciclopédia judaica, volume 2, página 469, sobre Balaão, disse, Balaão, dado a Jesus em Sanhedrin 106b, egito em 57a. Peter Schaffer afirma em seu livro Jesus no Talmud, que sem dúvida alguma, a narrativa da execução no Talmud se refere a Jesus. Na verdade, o livro diz que Não há motivo para se sentir envergonhado porque executamos acertadamente um blasfemador e idólatra. Jesus merecia morrer e teve o que mereceu. Em algum outro lugar, o livro afirma, ele era um blasfemador e idólatra. E mesmo que os romanos provavelmente não pudessem tratar com mais rigor, insistimos que ele recebeu o que merecia. Inclusive convencemos o governador de Roma, ou mais precisamente, nós o forçamos a aceitar que aquele herege impostor deveria ser executado, e nós nos orgulhamos disso. Em um artigo sobre seu novo livro, publicado em Publishers Weekly, Schaffer disse Certamente não pretendo prejudicar o diálogo entre cristãos e judeus, mas um diálogo exige honestidade e estou tentando ser honesto. Existem judeus maçônicos hoje que querem pegar o Talmud e fazer o cristão. Como você pode pegar um livro amaldiçoado e fazer o cristão? Todas essas mentiras sobre Jesus estão lá. Os pais da igreja culparam os judeus pela morte de Jesus, e é exatamente isso que faz Paulo. Paulo fez isso na epístola para os tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Pois vocês, irmãos, se tornaram seguidores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, pois vocês também sofreram coisas semelhantes de seus conterrâneos, como eles dos judeus, que mataram Jesus. Agora, o que está escrito aí? Infelizmente, isto envenenou as mentes de gerações de cristãos. Você sabia disso? Primeira, tessalonicenses 2. Até hoje, 26% de todos os americanos acreditam que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus. Quando Mel Gibson apareceu com a sua paixão de Cristo, disseram Oh, é um antissemita, que pessoa horrível, ele diz que os judeus mataram Jesus. Bem, isso é o que a Bíblia diz. O filme A Paixão de Cristo, quando foi exibido, subiu de 26% para 36% porque as pessoas são tão manipuláveis. Ele retrata os judeus como pessoas malignas, o que não faz nenhum sentido. Os judeus chamam a isso o mito de que os judeus mataram Jesus. Deixe-me explicar a você, o fato de que os judeus mataram Jesus não é um mito, está na Bíblia. Os cristãos acreditaram nisso. Eles ainda acreditam nisso. Eles acreditam nisso até hoje. Isso foi impregnado em suas mentes. Eles culpam todos os judeus, ainda que a maioria dos judeus não estivesse lá. Veja em Atos 3, versículo 13, diz O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vocês entregaram e negaram na presença de Pilatos, quando ele estava decidido a deixá-lo ir. Então, aqui ele está pregando a milhares de judeus e diz E agora, irmãos, eu sei que por ignorância vocês fizeram isso, assim como também os seus governantes. Espera um minuto. Eu pensei que eram só os governantes. Não, ele disse, vocês fizeram isso, assim como também os seus governantes. Foi o povo também. Porque lembro nos relatos das escrituras. O povo está gritando, um fronte maciço de milhares e milhares dos judeus está gritando Crucifiquem-no! Ele disse, devo crucificar o vosso rei? Não temos rei a não ser César. Estou livre do sangue dessa pessoa justa, disse o romano Pilatos. Seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Isso é o que eles disseram. Está dito no Talmud que Jesus corrompeu o judaísmo. E como punição por seus crimes, ele está agora no inferno, ardendo numa fervura de excrementos. E estará assim para todo o sempre. Eles odeiam Jesus Cristo. Eles odeiam o nome. Acho que é porque são filhos do diabo, não filhos de Deus. Portanto, o diabo, pense no ódio que ele tem de Jesus. O que você acha que os filhos deles têm? O judeu médio acha que o Velho Testamento é um belo livro de mitos e histórias de boa índole. Mas para entender o Velho Testamento, somente se você estudar o Talmud e acabá-la. Os judeus pararam de acreditar no Torah, começando em Gênesis capítulo 1. Eu acredito que a criação é um desígnio que não tem fim. A evolução faz parte desse processo. E o começo, para mim, vem... Tem pessoas que falam sobre a teoria do Big Bang. Eu não tenho nada a criação. Você não toma o começo do Gênesis com o Jardim do Éden, a serpente? Você não toma aquilo literalmente, então? Não, para mim são parábolas. Então, você olha para os ensinamentos centrais dos livros de Moisés, Gênesis e Aldeutronômio. Os judeus não acreditam em nada disso. Eu ouvi dizer tantas vezes, oh, os judeus só acreditam no Velho Testamento. Eles creem em tudo que nós acreditamos, exceto Jesus. E isso é uma grande mentira. Eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles não acreditam nem no Velho, nem no Novo Testamento. E como se define o que é bom e o que é mal? É o que chamamos civilização. As pessoas se reúnem e determinam. Não se deve roubar. E a civilização diz, isso é mal. É assim que se avalia o que é bom. Se você vem de uma sociedade em que roubar é bom, então é assim que essa civilização distingue o bom do mal. Se você não rouba, você é mal. Se você rouba, você é onde nós. Existe um certo e um errado absoluto, ou roubar é sempre errado, porque Deus dizia assim. Não existe nada absoluto, em minha opinião. Dizem João 5, 46 e 47. Porque se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se não acreditam em seus escritos, como acreditarão nas minhas palavras? Jesus Cristo estava dizendo aos judeus do seu tempo que eles não acreditavam em Moisés. Eles clamavam que acreditavam em Moisés, mas não acreditavam nele. Ele explica aqui que se você não acredita nele, não acredita em Moisés. Talvez nossa prática é diferente, nossa crença é diferente, talvez nossa abordagem seja diferente, mas a destinação é a mesma. Estamos tentando alcançar Deus. Esse é todo o objetivo. Quer dizer, você acredita que todas as religiões estão indo na mesma destinação, apenas por rotas distintas? Exato. E diferentes modos de chegar lá. E diferentes ideias sobre como chegar lá. Mas isso não torna um melhor que o outro. Não existe um caminho para Deus. Não existe um entendimento único de Deus. Para conhecer Deus, precisamos nos entender uns aos outros. Precisamos nos conhecer. Não existe isso de uma salvação que transforma. Faça o que é certo e você estará salvo. Em todos os momentos. Deus não está no céu. Se alguém começa a me dizer que uma alma está no céu, o que essa pessoa sabe sobre as almas? As almas espirituais das pessoas no céu. Isso é coisa de criança. É assim que você fala com elas. Como é que o vovô não voltou para casa hoje? Oh, ele está no céu. E quanto ao inferno, é o inferno algo que faz parte do judaísmo ou não? Isto é, um lugar de punição no fogo? Exastive do inferno. O que chamamos de inferno é o Vale de Rinom. Topec também, certo? Existe um lugar fora de Jerusalém chamado Vale dos Filhos de Rinom. Neste lugar, os pagãos costumavam oferecer sacrifícios humanos. E por estapolação, alguns acreditavam de alguma maneira que existia um lugar assim no universo. Um lugar para onde iriam as pessoas perversas. Quer dizer, você não acredita que o Antigo Testamento ensine qualquer espécie de inferno literal? Inferno? Não. Ok, certo. Muita gente vai lhe falar que, segundo a Bíblia, se você não fizer isso ou aquilo, terá uma vida má ou irá para o Nether. Inferno. Bom, eu não subscrevo essa ideia de qualquer maneira, mas meu sentimento é diferente. Se os judeus não acreditam na história da criação de Gênesis 1, eles não acreditam na história de Adão e Eva literalmente, eles não acreditam em Noé, não acreditam na Torre de Babel, caçouam dessas histórias, não acreditam em circuncidar adultos, não acreditam em sacrifícios de animais. Em que parte do Thor eles acreditam? Este é supostamente o seu livro mais enaltecido. No entanto, quando você olha para todos os particulares do que o Thor ensina, eles não acreditam em nenhum deles. Mas hoje você tem um monte de cristãos evangélicos na América que são muito pró-Israel. Cristãos que são realmente zelosos em seu apoio a Israel. Isso foi sempre assim ao longo da história? Isso é um fenômeno novo? Ah, não, não foi sempre assim ao longo da história. Tradicionalmente, o cristianismo era essencialmente antissemita. O fenômeno dos xianistas cristãos é relativamente recente. Eles mantêm que os judeus são o povo escolhido de Deus, serão sempre o povo escolhido de Deus. Eles usam o termo a menina dos olhos de Deus. Isso é um fenômeno mais recente. Sim, poucas centenas de anos, até onde eu sei, não é tão antigo. A teologia da substituição tem jogado um papel muito importante no cristianismo. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição é a raiz e os ramos do antissemitismo cristão. É como um vírus na igreja. Basicamente, ela diz que a igreja atual substitui Israel. E essa teologia que desconsidera a posição do povo judeu e o substitui pela igreja, a nova e verdadeira Israel espiritual, é muito perigosa, porque, para mim, é a principal causa do antissemitismo. Muitos teólogos, ao longo dos séculos, pregaram a teologia da substituição. Pode nomear alguns que pregam isso? Eu tenho aqui tudo sobre John Chrysostom. E ele é o principal antissemita da igreja. A sinagoga é pior do que um borbel. É o covil dos canalhas e a aglutinação de feras selvagens. O templo de demônios dedicados a cultos de idolatria. O refúgio dos debochados. E a caverna de diabos. É uma assembleia criminosa de judeus. Um local de reunião para os assassinos de Cristo. Um antro de ladrões. Uma habitação de iniquidade. Um abrigo de diabos. Um sorvedor e um abismo de perdição. E eu diria o mesmo sobre suas almas. Eles demonizaram os judeus. Isso ainda está presente na mente de muitos. Através da história, os cristãos não têm visto os judeus como o povo escolhido de Deus. Eles olhavam para eles como um povo que rejeitou Cristo. E foram por isso rejeitados por Deus. Por exemplo, o último livro escrito por Martim Lutero antes de morrer foi intitulado Os judeus e suas mentiras. E nesse livro ele dá todos os tipos de argumentos nas escrituras mostrando por que os judeus não são o povo escolhido de Deus. E ele também expõe um monte de ensinamentos blasfemantes no Talmud. Em seu derradeiro sermão, ele pregou sobre os judeus. E afirmou que os judeus odeiam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelo comportamento pérfido deles, eles criaram todo tipo de estratagemas e ardis para nos enganar. E ele ficou tão revoltado. Ele de fato disse, devíamos ir e queimar todas as cópias do Talmud. Ele estava enfurecido com o Talmud. É evidente que os judeus hoje o consideram um grande antissemita. Santo Agostinho não era nada melhor. Ele também era antissemita. Isso mesmo. Ele era muito aviltante. Tudo isso é puro ódio. Não importa se você está ouvindo John Chrysostom, Santo Agostinho, Pedro Venerável, Martinho Lutero, João Calvino. Sente aí os pais da igreja. Sente aí os líderes protestantes ao longo da história. Eles todos dizem a mesma coisa a respeito dos judeus, que são a sinagoga de Satanás, que é uma religião falsa. Essa doutrina de que os judeus são ainda o povo escolhido de Deus é uma nova doutrina. Você sabe, lá atrás, antes do século XVIII, todos reconheciam o que estamos falando agora. Mas alguma coisa começou a mudar primeiro com o doutor Cyrus Schofield. Schofield era um homem divorciado, tinha problemas com álcool. Era um advogado que virou pastor. Ele se separou da primeira mulher, Leontine Serré, em 1883, um ano depois de escrever seu primeiro livro, manejando bem a palavra da verdade. Em 1882, ele escreveu esse seu primeiro livro e em 1883 ele larga sua primeira mulher e se casa com outra. Então se torna pastor no Texas, muito famoso e popular. A bíblia dispensacional Pré-Milene Schofield foi editada com aporte financeiro de importantes empresários, alguns dos quais com vínculos religiosos questionáveis. Ele conhecia varejistas judeus que o fizeram membro de um clube, chamado Clube do Lotus, uma espécie de sociedade secreta. E de repente estava cheio de dinheiro. Esse advogado corrupto, que abandonara a esposa e foi considerado culpado de muitos delitos penais enquanto procurador corrupto. Mas Schofield recebeu dinheiro e o Oxford Grupo da Inglaterra publicou sua bíblia. Por que eles pegariam um advogado patife e o fariam editor de uma bíblia? E então, de repente, surgiram milhões de dólares para promovê-la. Com essa quantidade de dinheiro, a bíblia decolou e basicamente selou o negócio para os judeus. A bíblia de estudo Schofield é muito pró-Israel, muito sionista. E este livro, mais que qualquer outro livro, mudou o pensamento de uma geração inteira de evangelizadores mais jovens. Outra crença dos cristãos da atualidade, que é incorreta e não se encontra nas escrituras, prega que devemos abençoar Israel. Eles se valem do que chamam de pacto abrahâmico. Eles se baseiam no Gênesis 12 e dizem, precisamos abençoar Israel. Se quisermos a benção de Deus, temos que abençoá-los. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, é a principal escritura na qual Deus chama e abençoa Abraão. Consta o seguinte texto. Ora, o Senhor disse a Abraão, Saite da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação, e abençoartiei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, de acordo com esta escritura, Deus fez um pacto com Abraão. Ele diz a Abraão, eu abençoarei você. A palavra você é singular. Ele está falando para Abraão. Ao passo que na anotação de Escofio de Gênesis 12, ele aplica essa benção sobre a futura nação de Israel. Isso não é o que a escritura ensina. E muitos cristãos evangélicos hoje não obtêm sua doutrina sobre Israel das várias coisas escritas no Novo Testamento. Eles estão pegando das notas da Bíblia de Escofio. Quando você estiver lendo estas promessas feitas a Abraão no Antigo Testamento, você tem de compreender o que a Bíblia ensina em Gálatas 3,16, onde está dito, agora Abraão e sua semente foi feita a promessa. Agora, se parássemos por aí, todos os cristãos de hoje em dia, os sionistas ou lá o que for, poderiam dizer, vejam, foi para Abraão e sua semente. Mas o versículo continua, diz assim, Ele não diz e as sementes, com S no final, fazendo plural. Ele não diz e as sementes, estamos falando de muitas, mas como de uma só, e a sua semente que é Cristo. De acordo com a Bíblia, as promessas foram feitas a Abraão e a Cristo. E a Bíblia diz no versículo 29, E se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Segundo a Bíblia, nós como cristãos, quer sejamos judeus ou gentios, somos os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Hoje em dia, aqueles que estão no Oriente Médio, na nação de Israel, não estão em Cristo. 99% deles não acreditam em Jesus Cristo, portanto não são descendência de Abraão. Então, Gênesis 2, 1 a 3, não se aplica a eles. Pois é, as pessoas dirão, temos que apoiar Israel, se quisermos receber a benção de Deus em nossa igreja, se quisermos receber a benção de Deus sobre nossa nação, precisamos apoiar uma Israel física. Se você apenas recontar a história americana nos últimos 66 ou 67 anos, você encontra a benção de Deus no nosso país? Acaso já tínhamos legalizado o aborto na década de 1940? Não, isso veio depois. Qual era a nossa dívida na década de 1940 versus a de hoje? Como éramos então comparando com o que somos agora? Você não vai me convencer de que as bençãos de Deus caíram sobre este país por causa de uma, entre aspas, promessa de apoiar um grupo físico de pessoas, de algum modo correlado com as promessas de Deus. Não só isso, mas quando você olha para a história dos judeus nos últimos 2 mil anos, têm eles sido abençoados por Deus? Não, eles têm sido perseguidos e odiados em todos os países em que eles estiveram. Este livro tem uma lista de todos os países dos quais os judeus foram expulsos nos últimos mil anos. E quando você olha para essa enorme lista, você tem que se perguntar, por que foram eles tão odiados e perseguidos onde quer que tenham vivido? E a resposta é por causa de suas blasfêmias contra o cristianismo e suas práticas de empréstimos predatórios. No final de 1800, a perseguição aos judeus na Rússia, em toda parte, se intensificou e muitos judeus começaram a acreditar que a única esperança de um futuro próspero seria possuir um Estado somente seu. Essa crença ficou conhecida como sionismo. O Estado judeu foi a realização do grande projeto de Theodor Herzl. Theodor Herzl. Ele foi o fundador do sionismo. Mas ele chegou à conclusão que a causa do antissemitismo é porque os judeus não tinham um Estado próprio. Ele escreveu um livreto, o Estado judeu. Então, só existe um modo de proteger o povo judeu no futuro. Os judeus devem deixar a Europa e instalar-se em sua pátria, a terra de Israel. Esse livro tornou-se como a Bíblia do sionismo. O sionismo foi o florescer da esperança para o renascimento. Começou na Primeira Guerra Mundial, a Declaração de Balford. A Declaração de Balford foi significante. Não foi apenas uma carta a um amigo, em termos de expressar a política britânica. Então, a Declaração de Balford foi uma carta do Lord Balford para o Lorde Rothschild. Na Primeira Guerra Mundial, a Turquia era aliada à Alemanha, que foi o lado perdedor. Então, o Império Turco Otomano foi desmantelado. E porque o Império Turco Otomano foi desmantelado, depois da Primeira Guerra Mundial, o britânico Lord Balford escreveu uma declaração dizendo que ela deveria ser uma pátria para os judeus. Sim, esse foi o início de uma imigração maior. Dezenas de milhares de judeus, procedentes principalmente do leste europeu, se fixaram em Israel. A Declaração de Balford foi uma carta para o Lorde Rothschild. Então, para entender a Declaração de Balford, temos que entender quem foi o Lorde Rothschild. Nascido em Frankfurt, Alemanha, em 1744, Mayer Amschelbauer era financiador, cambista e horíveis na Rua dos Judeus, cuja loja tinha um escudo bem na parte frontal, com um hexagrama vermelho. Em algum momento, ele mudaria seu nome para Rothschild, que em alemão significa escudo vermelho. Rothschild logo descobriu que emprestar dinheiro aos governos e reis era mais lucrativo do que emprestar a pessoas físicas. Os empréstimos eram não apenas muito mais vultuosos, como também garantidos pelos impostos nacionais. Mayer Rothschild teve cinco filhos, que ele mesmo treinou nas habilidades de fazer dinheiro e enviou para as grandes capitais da Europa para abrir filiais do negócio bancário da família. Para as grandes capitais, aqui em Londres, você não precisará de risco de vida e o dinheiro. Ancione, aqui em Frankfurt, vai só enviar um livro para Nathan em Londres, dizendo que ele é so-and-so. E aí, ele será enviado por loans de Londres para Frankfurt. Entendem? Sim, 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 sim. Em seu dia, haverá muitas guerras em Europa. Quando o mar Amschel Rothschild morreu em 1812, deixou um testamento instruindo os filhos sobre o funcionamento da casa Rothschild. Todas as posições chaves da casa Rothschild deveriam ser ocupadas por membros da família. A família deveria se casar com seus primos e segundo primos, o que preservaria a imensa fortuna. Os herdeiros de Rothschild eram estritamente proibidos de revelar informações sobre a sua fortuna. A família inteira tinha uma volúpia insaciável por acúmulo de bens e poder. Eles financiaram secretamente os dois lados de várias guerras europeias. Dominaram o setor bancário europeu e, até meados dos anos 1800, tornaram-se a família mais rica do mundo. Rothschild ajudou a fundar Israel. Rothschild foi sempre o fiador de Israel. Tudo o que Rothschild quer, ele consegue. Acredita-se que ele é o homem mais rico do mundo? Eu tenho pouca dúvida disso. Embora a declaração de Balfour tenha sido concedida a Lord Rothschild em 1917, somente em 1947, o plano de um Estado judeu seria implementado. Foram necessários os horrores da Segunda Guerra Mundial para sensibilizar a opinião pública para a criação de um Estado judeu na terra da Palestina. Em 1947, as Nações Unidas declararam que haveria dois Estados na Palestina. Existiriam um Estado judeu e um Estado palestino. Mas Israel tornou-se o primeiro Estado. Eles nunca permitiram que a Palestina se tornasse um Estado. Então eles trataram de garantir que a provisão das Nações Unidas nunca entrasse em vigor. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, diretor executivo da Organização Sionista, declarou o estabelecimento do Estado judeu na terra de Israel. Hoje, muitos cristãos pensam assim que Deus trouxe a nação de Israel de volta, sabe, e Deus fez esse trabalho maravilhoso. Mas foi realmente um trabalho de Deus trazer essas pessoas de volta para Israel ou foi o trabalho das Nações Unidas? A Bíblia nos diz claramente em Hebreus capítulo 4, que quando eles vieram primeiramente à terra prometida, com Moisés, eles não puderam entrar por causa de sua descrença. Então, 40 anos depois, seus filhos que acreditavam no Senhor foram autorizados a entrar na terra prometida. Então, mais tarde, eles adoraram outros deuses. E o que fez Deus? Ele os removeu da terra prometida. Eles foram para a Babilônia por 70 anos. Então, depois que se arrependeram e se afastaram de seus falsos deuses, eles voltaram para a terra prometida. Então, quando eles rejeitaram Jesus Cristo, eles foram removidos da terra prometida novamente. E então, em 1947, eles todos acreditavam no Senhor Jesus Cristo e Deus os trouxe de volta para a terra prometida. Foi isso que aconteceu? Não! Eles acreditaram em Cristo? Quer dizer, você, cristão, pergunte a si mesmo. Existia uma renovação ocorrendo em Israel? As pessoas estavam aceitando Jesus como seu Messias? A resposta é não. Portanto, aquilo não foi Deus trazendo de volta Israel porque eles acreditaram nele. Ele disse que os dispersaria se eles não cumprissem sua palavra e ele fez isso. Então, se não foi Deus que os trouxe de volta, quem fez isso? Foi o espírito do anticristo que os trouxe de volta à terra prometida. Foram as nações unidas que os trouxeram de volta à terra prometida. A estrela de Davi, de onde vem esse símbolo? Não está nunca escrita explicitamente na própria Bíblia. Está no Talmud? Existe uma passagem na Bíblia sobre isso? Não. Então, você não está realmente certo de onde ela vem? Não. Você me pegou. Porque ninguém sabe, né? Eu não sei. Sei que a chamada Estrela de Davi tem alguma coisa a ver com Davi? É, eu não acredito. Deve haver em algum lugar. Eu não me lembro exatamente qual foi a associação. Eu acredito que o que eles chamam de Estrela de Davi é de fato a Estrela de Renfã. Porque quando você estuda a Bíblia, você vê que quando eles adoravam outros deuses, a Bíblia fala sobre eles erguendo a estrela do seu Deus Renfã. Vocês rejeitaram o Deus da Bíblia. Vocês tomaram para si a estrela, que é essa estrela de seis pontas, do seu Deus chamado Renfã, ou Kium. Todos esses são nomes para Moloque, o grande Baal, o grande deus do fogo, que é o demônio. Belzebú. Isso mesmo, Belzebú. E eles ficaram chocados com isso. Então, quem é esse Deus da estrela? Se eles apenas lessem o Velho Testamento, eles saberiam isso. Em Amós, Deus disse, vocês ergueram a estrela e eu fiquei furioso com isso. E vocês sacrificaram seus próprios filhos ao Deus da estrela. Pelo fogo. Eles sacrificaram os próprios filhos. Os judeus fizeram isso. Ao Deus da estrela. Quando eles idolatravam um falso deus, eles tinham a estrela de Renfã como um ícone, como um símbolo. Não vemos nunca a estrela de Davi na Escritura, mas sim a estrela do falso deus Renfã. E assim sabemos hoje que eles não estão adorando o verdadeiro deus, porque a Bíblia diz, quem rejeita o filho, rejeita também o pai. Mas quem aceita o filho, tem também o pai. Se judeus não acreditam no filho, a Bíblia diz que eles não têm o pai. Então quem eles têm? Um outro alguém? Um falso deus? Portanto, eles não estão adorando o mesmo deus que nós adoramos. Algumas pessoas dirão, oh, eles adoram o deus pai. Eles apenas não reconhecem Jesus. Mas a Bíblia ensina que é impossível adorar o pai se você não reconhece o filho. Retornemos à fraternidade maçônica, da maçonaria. Seu grande símbolo é o G. Você olha para o escudo de compasso? É uma estrela de Davi estilizada. De fato, eles têm a estrela de Davi inteira em vários tempos maçônicos. Por que isso? A maçonaria é um estudo do judaísmo e da Kabbalah. Albert Pike disse em seu livro Moral e Dogma que a Kabbalah é o próprio fundamento. Sem a Kabbalah, não teríamos os 33 rituais da loja maçônica. Mas o deus que eles idolatram, o grande arquiteto, é Moloque, o deus da estrela. Se alguém disser para mim que os judeus não foram lançados sob uma grande maldição pelo próprio Jesus, está lá. Em João 8, 37, é interessante porque Jesus disse isso. Ele disse, Eu sei que vocês são semente de Abraão. Então ele está reconhecendo o fato de que eles são descendência física de Abraão. Ele disse, Eu sei que vocês são desse semente de Abraão, mas vocês buscam me matar, porque minha palavra não tem lugar em vocês. Eu falo aquilo que eu vi com o meu pai, vocês fazem aquilo que vocês viram com o seu pai. Eles responderam e disseram para ele, Abraão é o nosso pai. Jesus disse para eles, Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam os trabalhos de Abraão. É interessante porque no versículo 37, ele reconhece que eles são semente de Abraão. Ele reconhece que eles são descendência física de Abraão. Mas no versículo 39, ele está questionando, ele está dizendo, Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam os trabalhos de Abraão. Ele está falando basicamente, vocês não são filhos de Abraão, porque, como ele falará mais adiante na passagem que ele diz, Vocês são filhos do seu pai, o diabo. Então é interessante que Jesus, ele próprio, disse que você pode ser um descendente físico de Abraão e ser da semente de Abraão e ele não considerar você um filho de Abraão. Há uma outra passagem, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E ele diz, Os judeus são filhos do diabo. Isso é o que ele estava pregando. Uau. Jesus, ele próprio, ensinou, vocês são do seu pai, o diabo, e os desejos do seu pai, vocês farão. Ele foi um assassino desde o começo e não se abrigou na verdade, porque não há nenhuma verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala dele próprio, pois ele é um mentiroso e o pai da mentira. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, ele diz, Vocês são do seu pai, o diabo. Então Jesus acreditava que eles não estavam seguindo Abraão, eles não estavam seguindo Moisés, eles não estavam seguindo os profetas, eles não estavam seguindo Deus, ele diz, eles estavam seguindo o pai deles, o diabo. Você sabe, no Apocalipse 2 e 3, há versículos interessantes que falam dois que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não é difícil deduzir quem é a sinagoga de Satanás quando você percebe que só existe uma religião neste mundo que usa sinagoga, judaísmo. Então é difícil deduzir quem são eles quando a Bíblia nos diz que eles dizem que são judeus e não são. Nem todos neste mundo saem por aí dizendo, Eu sou judeu. As pessoas que praticam judaísmo dizem que são judeus. Você diz, Oh, pastor Anderson, eles dizem que são judeus e de fato são. Não porque Romanos 2, 28 diz, Pois não é judeu o que o é por fora, nem a circuncisão é que se faz exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão é que é do coração, em espírito, não em letra, cujo valor não provém dos homens, mas de Deus. A Bíblia diz, A circuncisão somos nós que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Jesus Cristo e não temos confiança nenhuma na carne. Então aos olhos de Deus eles não são judeus, eles são a sinagoga de Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 9, Agora, por que Deus precisaria fazer a sinagoga de Satanás saber que ele amava a igreja em Filadélfia? Por que os judeus pensam que Deus ama somente eles? Eles não acham que Deus ama os gentios em Filadélfia. E é por isso que Deus diz, Eu vou fazer a sinagoga de Satanás saber que eu tenho amado você. Deus ama os filhos do mundo, vermelhos, amarelos, pretos e brancos. Eles são preciosos em sua visão. Em João 2, 22, a Bíblia dá uma definição do que é um anticristo. Quem é o mentiroso? Se não aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo. Esse mesmo que nega o pai e o filho. Agora, para acreditar que Jesus não é o Cristo, você tem que acreditar que existe um Cristo e que ele não é Jesus. João 4 nos diz que a palavra Messias significa Cristo. A mulher diante do poço disse, Eu sei que o Messias vem, que se chama Cristo. Então, sabemos que a definição da palavra Cristo é Messias. Portanto, em 1 João 2, 22, quando diz, Quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Está dizendo, Quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Messias? Que grupo de pessoas acredita que existe o Messias, mas não crê que Jesus seja esse Messias? Mais uma vez, são os judeus. Deixe-me ver se eu consigo caracterizar isso. Basicamente, a crença dos judeus em Jesus quer dizer, obviamente, vocês não acreditam que ele era o Messias, mas vocês acreditam que ele era apenas mais um em uma série de falsos Messias. Sim, sim, sim. Você afirmou mesmo, mas você não tem certeza. Se ele afirmou que era o Messias ou se a afirmação foi feita, então ele era um falso Messias. Jesus nunca disse, Eu sou o Messias. O povo judeu teria se interessado pelo Messias. Eles estão esperando pelo Messias. Eles querem o Messias. Assim, se ele tivesse alguma das características reais de um Messias, eles teriam se interessado por ele. Eles teriam checado e assim por diante. Mas ele tinha 12 discípulos. Isso não é muito. Você está falando sobre a nação dos judeus com todos os seus estudiosos. Eles não foram ganhos por ele. Eles não acreditaram nisso. Nem pouco. Os cristãos inventaram a ideia de um Messias fracassado. Mesmo que ele tenha fracassado, ele ainda é o Messias. Nós rejeitamos essa ideia. Se você fracassa, então você não é o Messias. Eles ainda estão esperando por um outro Messias. E nós sabemos que esse outro Messias que vem é o anticristo. Como seria o Messias judeu? Um rei muito poderoso que vai estabelecer a paz e a boa vontade na terra. Você tem que ser capaz de estabelecer a paz. Seria a paz. Paz mundial. Quando o Messias real aparecer de um modo tão dramático que não possa ser negado, então todos vão confirmar. Ele é o verdadeiro Messias. E isso no mundo todo. No mundo todo. Mesmo os não-judeus, pois todos eles estão aguardando o Messias. Quando o Messias vier, você diz que todo mundo vai acreditar nele. Sim. O mundo inteiro. Porque seu propósito será trazer o mundo inteiro para a observância própria. Todas as nações vão afluir para Jerusalém para aprender com eles. Vai iniciar um período de paz mundial. O Messias será uma tremenda figura carismática, com grande conhecimento e habilidades de comunicação. Ele também será um grande guerreiro. Ele será o defensor dos judeus. Ele derrotará todos os seus inimigos de um modo permanente. Se você ouvir como os judeus descrevem ser o Messias, eles pintam um quadro perfeito do que a Bíblia descreve como anticristo. Ele vai conquistar o mundo inteiro. Ele vai trazer a paz através da guerra. Todas as regiões do mundo vão acreditar nele. Ele promoverá a paz mundial. Ele unirá todos nós. Tantos cristãos são preciosos. Eles não sabem o que estão fazendo. Você sabe, eu estava numa conferência sobre profecia na Flórida e uma senhora veio até mim. Ela estava vestindo a estrela de Davi. Eu perguntei para ela por que ela estava usando aquilo. E ela respondeu, é tão importante que a gente demonstre o nosso apoio a Israel. Eu disse, como você demonstra o seu apoio a Israel? Ela disse, eu dou o dinheiro todo mês para a fundação do Templo do Monte. Bem, esse é justo aquele grupo judeu. Eu disse, você não conhece a segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2? Diz que o anticristo entrará naquele templo e vai se declarar Deus. E acima de qualquer outro Deus. Ela disse, bem, eu apenas acho que estou ajudando a cumprir-se a profecia da Bíblia. Eu disse, e você está, você está ajudando o anticristo a vir. Quem iria querer fazer isso? Quando um homem vier, lutar as guerras de Israel, derrotar os inimigos, construir o Templo, paz na Terra, o líder que fizer isso, vamos todos nos ajoelhar diante do rei. Entende o que eu quero dizer? Quem quer que seja. Então, em sua visão, você diz que é a segunda vinda? Ok, nós dizemos que é a primeira vinda. Olha, os judeus estão prontos a aceitarem o anticristo como seu Messias. E ainda, os cristãos estão sendo ensinados que no final dos tempos, todos os judeus vão acreditar em Jesus Cristo. Bem, não precisa ser um gênio para deduzir o que o diabo está fazendo aqui. Quando os judeus aceitarem o anticristo como seu Messias, então todos os cristãos apóstatas apontarão para aquilo e dirão, olha, é a segunda vinda de Jesus Cristo. Vê, todos os judeus acreditam nele. Qual é o plano do diabo com o anticristo? Fazer as pessoas acreditarem que ele é a segunda vinda de Jesus Cristo. E como toda falsa doutrina, é baseada em tomar uma escritura completamente fora de contexto. Eles vão pegar o final de Romanos 11, ignorar completamente o início de Romanos 11. Eles irão direto ao final, ao versículo 26, e assim toda Israel será salva. E eles dirão, veja, vem ali, no final dos tempos todos em Israel serão salvos. Eles vão acreditar em Jesus. Mas eles estão esquecendo que a Bíblia acabou de nos ensinar em Romanos 9, que não são todos Israel os que são de Israel. A descendência física não é a verdadeira Israel. Diz, não é judeu o que o é por fora, é judeu o que o é no interior. São aqueles entre nós que acreditam em Jesus Cristo que são Israel. Então você pode olhar para uma pessoa não salva e dizer que eles são de Israel, quando a Bíblia diz que toda Israel será salva. Isso me diz que qualquer um que não seja salvo não é Israel. E é o anticristo, não Jesus Cristo, o anticristo que irá unir judeus, falsos cristãos e todas as outras religiões do mundo. Para que o anticristo judeu unifique todas as religiões do mundo, o diabo precisará convencer a principal corrente do cristianismo a considerar os judeus seus companheiros crentes, apesar de sua rejeição e blasfêmia a Jesus Cristo. Teleevangelistas como John Hague ignoram os ensinamentos claros do Novo Testamento e aplicam as promessas feitas a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, ao Israel da atualidade, que rejeita a Cristo. Quem preserva uma visão bíblica de que os judeus não são mais o povo escolhido de Deus é rotulado pela mídia como um antissemita. Eu estou pedindo a todos vocês que se unam a mim e a cada cristão, cada judeu, cada americano amante da liberdade, para exigir que este presidente e o congresso façam o que for necessário para radicar o demônio do Isis e o Islã radical da face da terra. Chegou a hora de agir! Abençoar o homem, a igreja, a nação, que abençoarem o Estado de Israel e o povo judeu serão abençoados sob medida. Abençoar Israel não é só dizer, eu te abençoo, tem de estar ao lado dela quando ela precisar. Claro, a Bíblia diz em 2 João 9 a 11, Todo aquele que transgride e não persevera na doutrina de Cristo, não tenha Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter com vocês e não traz esta doutrina, não o recebam em casa, pois quem lhe deseja a graça de Deus participa dos seus malfeitos. O que você está fazendo quando você deseja a graça de Deus a alguém? Você o está abençoando. Então o cristianismo evangélico hoje está dizendo que devemos abençoar Israel. Mas 2 João ensina que se abençoarmos aqueles que negam o Filho de Deus, seremos partícipes de seus malfeitos. Os evangélicos, claro, são um grande segmento da cristandade americana. Os batistas do sul, os pentecostais, a Assembleia de Deus, todos esses são grupos muito fervorosos e eles basicamente têm sido pró-Israel, pró-sionismo. Muitos deles, de fato, fecharam a porta para a conversão, dizendo, ó, você não precisa de Jesus? Você é judeu? No jornal Houston Chronicle, John Hague foi citado como autor da seguinte afirmação. Não estou tentando converter o povo judeu para a fé cristã. Nada em The Night Honor Israel, uma noite para homenagear Israel, faz isso. Na verdade, a tentativa de converter judeus é uma perda de tempo. A pessoa judia, que tem suas raízes no judaísmo, não vai se converter ao cristianismo. Todos os demais, quer sejam budistas ou bahá, precisam crer em Jesus. Mas os judeus não. Os judeus já têm um pacto com Deus que nunca foi substituído pelo cristianismo. E realmente, essa é a coisa mais antissemita que se pode dizer. Não evangelize os judeus, porque isso os mandará para o inferno. A Bíblia diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas John Hague ensina que os judeus já estão prontos para ir. Não precisamos evangelizar os judeus. Bem, John Hague está totalmente errado. A Bíblia nos diz que devemos ganhar as almas perdidas e pregar o evangelho para todas as criaturas. Se tem anteriormente, se é Scofield, que se divorciou e se casou novamente. Não é interessante que John Hague tenha a mesma história. Divorciou-se da mulher, casou-se de novo com uma outra, lidera uma grande igreja pertecostal e enfatiza Israel ao ponto da idolatria. Livre! É livre mesmo! Dê a ele louvor e glória na casa de Deus! John Hague é um falso professor blasfemo que ensina que Jesus Cristo não veio à terra para ser o Messias. Em defesa de Israel vai sacudir a teologia cristã. O livro prova escrituralmente que o povo judeu, como um todo, não rejeitou Jesus como Messias. Também provará que Jesus não veio à terra para ser o Messias. Provará que houve uma conspiração do Calvário entre Roma e o sumo sacerdote Herodes para executar Jesus como um insurrecionista perigoso demais para viver. Se Jesus se recusou por palavras de fato ser o Messias, como podem os judeus serem culpados de rejeitarem o que nunca lhes foi oferecido? Leia nessa chocante exposição em defesa de Israel. Este último livro do pastor John Hague está destinado a gerar debates acerrados entre os cristãos em todo o mundo. John Hague não é de uma igreja batista independente, nem um seguidor da Bíblia King James. De modo que muitos dos que assistirão a esse documentário dirão, esse não é um dos nossos. Pois bem, e quanto a Sam Hague, que há cerca de um ano pregou em uma igreja em Aldaú e disse, e posso até citar palavra por palavra, vocês sabem de que eu nunca chamo Jesus? Eu nunca o chamo de meu Messias. Sabe do que eu nunca chamei Jesus Cristo? Eu nunca o chamei meu Messias. Sabe por que? Vocês dirão, ele é meu Messias. Ele é o seu Messias? Se não é judeu, ele não é seu Messias. Nunca nos prometeram o Messias. Lamento, mas Sam Hague está errado. Ele pode ser até popular entre os batistas independentes, mas está errado. Seja Sangipe ou Peter Huckman ou quem quer que seja, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E nós não permitimos nem que Scoffio, nem John Hague, nem nosso pregador favorito, nem nosso professor predileto interfira no que a palavra realmente diz. Jesus Cristo é o Messias, ele é meu Messias, ele é o Messias de todo mundo. Hague prossegue dizendo no artigo do jornal Houston Chronicle, muitos teólogos cristãos são antissemitas, porque dizem que o pacto com os judeus acabou. Que os judeus foram substituídos pelo cristianismo e que Israel não merece os militares americanos e seu apoio. Os sionistas, cristãos, não somente gostam de ver o Hague pregar que os cristãos devem apoiar Israel, como também exige que o governo americano apoie Israel militar e financeiramente. Como os cristãos evangélicos constituem grande parte da população votante, os políticos zelosamente fazem uma viagem para Israel para rezar para o Deus dos judeus diante do Muro das Lamentações. Deixe-me dizer isso, aqueles que odeiam Israel odeiam a América, e aqueles que odeiam os judeus odeiam os cristãos. Então, oposição a Israel é oposição a Deus, e eu não me importo com aquilo em que eles acreditam ou onde eles estão na linha do tempo espiritual, porque não é problema meu. Eu tenho o apoio dele, e não importa o que ele faz, nem onde ele está. Desde que invoque o nome de Javé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é meu irmão. Haverá, eu acho, um envolver na direção de um cristianismo mais bíblico, um cristianismo mais judaico. E as linhas entre nós do tipo, ah, esses são cristãos, aqueles são judeus, serão como, oh, aqueles são nossos irmãos. Israel agradece o apoio do povo americano e dos presidentes americanos, de Herituma, a Maracabama. De fato, tenho orgulho de dizer que nenhuma administração norte-americana tem dado mais importância à segurança de Israel do que a nossa. Nenhuma. Não permitam que ninguém lhes diga o contrário. É incontestável. Repensemos o direito de Israel a se defender e o dever da América de apoiá-los. Em 2 Crônicas 19, um rei divino de nome de Jeusafá estava indo ajudar Israel militarmente. Eis o que Deus disse a ele. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeusafá e lhe disse, Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, estão nos dizendo hoje que se apoiarmos a nação de Israel, seremos abençoados por Deus por causa de Gênesis 12. Quando, em realidade, a Bíblia ensina que se ajudarmos uma nação ímpia e perversa como Israel, teremos sobre nós a ira do Senhor. Por que deveríamos nós, como cristãos acreditantes na Bíblia, apoiar a nação de Israel, quando a nação de Israel não permitirá sequer a um cristão imigrar ao país dele? Se você quiser imigrar para Israel, você tem que renunciar ao nome de Jesus Cristo. Então, para alguém se tornar um judeu ortodoxo ou ganhar o direito de retorno, ele tem que renunciar ao cristianismo? Tem, eles têm. Você não pode ser um judeu e um cristão. É um ou outro. Então, com respeito ao moderno Estado de Israel, ele requer a renúncia à ex-afiliação religiosa. Ele requer um número de rituais que são destinados a purificar a pessoa de sua afiliação religiosa anterior. Alguém que não é judeu não teria apenas um convite automático para imigrar para Israel? Não como cidadão. Ah, não como cidadão. Para imigrar para Israel, seria necessário renunciar ao cristianismo para se tornar um cidadão e também precisaria ser convertido por um rabino ortodoxo. Eu, pessoalmente, conheço homens que foram para Israel acreditando que Israel é a terra prometida e que os judeus são o povo escolhido de Deus e eles foram para lá com isso no coração e eles foram lá para testemunhar a eles e contar-lhes sobre Cristo. Mas aí é legal distribuir panfletos em Israel. Os policiais virão, os assediarão, eles ainda ficarão sob ameaça de prisão ou deportação. A Bíblia é verdadeira quando diz que eles são inimigos do Evangelho. Diz bem aí na palavra de Deus. Eles são inimigos do Evangelho. Em junho de 2014, durante o mês do orgulho gay, a Embaixada dos Estados Unidos estendeu a bandeira americana e abaixo da bandeira americana, eles hastearam a bandeira do orgulho gay. E pelos últimos anos, Tel Aviv tem sido votada a cidade gay número um no mundo. Dentre a própria comunidade gay, eles têm votado Tel Aviv como lugar número um no mundo. Nem São Francisco, nem Nova York, mas Tel Aviv. Nós fomos estabelecidos para o estabelecimento de Israel. Nossas identificações estão por toda parte. Tire um dólar do seu bolso. Veja o grande selo. Você nota que entre as asas abertas da águia, você verá a estrela de Davi, formada por 13 estrelas. Por que a estrela de Davi está ali? Em torno daquela estrela está o resplendor de nuvens da glória de Shekinah, representando a glória de Shekinah que estava sobre o tabernáculo. George Washington disse, eu quero que isso esteja no dólar, de modo que as pessoas reconhecerão a contribuição do povo judeu para os Estados Unidos da América. Os cristãos atuais estão não somente sendo instruídos a apoiarem os judeus e Israel, como também as estranhas doutrinas do Talmud e da Kabbalah. Estão se alastrando nas igrejas e sendo ensinadas como doutrina cristã. Por exemplo, muitos pastores fazem uso do termo Shekinah, como se pertencesse ao Velho Testamento em hebraico, quando na realidade a palavra Shekinah nunca é encontrada uma única vez na Bíblia. Então, a Shekinah se refere à presença divina? E é uma palavra feminina a propósito, não é masculina. Por exemplo, o velho Rabino Shimon estava nos ensinando sobre Shekinah, a metade feminina de Deus e seu romance com seu parceiro divino, o sagrado, abençoado seja ele. Então, existe uma crença de que Deus possa ser ambos, masculino e feminino. A Shekinah é a presença permanente de Deus no universo. É o que emana do ser de Deus. Mas para os judeus, Shekinah e Deus são um e o mesmo. E é quase proibido separá-los. Deus simplesmente se manifesta, ele próprio ou ela própria, na forma da inspiração de Shekinah. Shekinah é algo que faz parte do Talmud, faz parte do judaísmo, não do cristianismo. Apesar disso, quantos pregadores batistas têm usado essa frase, a glória de Shekinah, e não consta sequer da escritura. A Bíblia é clara, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus é ele, não ela. Ensinar que Deus é ambos, ele e ela, você tem um Deus diferente. A Bíblia cristã ensina que o homem foi feito a imagem de Deus, e em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Assim, de acordo com 1 Coríntios 11, o homem não deve cobrir sua cabeça, porque o homem é a imagem de Deus, ao contrário da mulher. Eis porque até mesmo no Gênesis 27 está dito Assim Deus criou o homem a sua própria imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Eles foram criados macho e fêmea, mas ele foi criado à imagem de Deus. O que significa a imagem de Deus? Parecer com Deus. Porque quando Jesus caminhou por essa terra, ele era um homem. E Deus, o Pai, é masculino. E então isso é um ensinamento blasfemo do misticismo nova era, de adorar a mãe terra, ao espírito feminino, e a deusa, e a cabala, e a nova era. É daí que esse negócio todo está vindo. Olha, não importa o que a nossa genealogia diz, não importa quais são os resultados do nosso DNA, nada disso é de fato importante. A única coisa que realmente importa é que somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E eu encontrei tanta prova de que Israel de lá não é Israel da qual Deus está falando, mas nós que temos crença em Deus, que temos a fé de Abraão, nós somos os filhos de Deus, nós somos a semente de Abraão. Dizem Romanos 9, versículo 7, Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então a Bíblia diz que os filhos da carne, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, não são, ela cita explicitamente, esses não são filhos de Deus. De fato, em Galatas 3, ela explica que nós somos filhos de Abraão. Sabês, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Sempre me deixa perplexo, como os cristãos negligenciam Galatas 3. Agora, eu tenho quase 70 anos, eu sou um homem idoso, mas eu nunca, nunca ouvi um sermão sobre Galatas 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ambos são fantásticos. Quem é o herdeiro da promessa? Quem quer que tenha Jesus? Efésios capítulo 2, lê-se. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasteis perto. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. De acordo com essa escritura, nós somos com cidadãos de Israel. Porque atrás do versículo 12, ele disse, quando vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel. Vocês eram estrangeiros e forasteiros em Israel. No versículo 19, ele diz, agora vocês são concidadãos dos santos. Então, quem é a verdadeira Israel? É algum cara no Oriente Médio que sequer acredita em Jesus e está adorando Shekinah? Ou é o verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, que foi levado e plantado firme no seio de Israel? É muito simples. Jesus disse em Mateus 21, versículo 43. Uau! Eles não geraram frutos. Eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram redenção. Eles rejeitaram reconhecer o libertador de Sião, o próprio Cristo Jesus. E Jesus disse, por causa disso, o reino é tirado de vocês e é dado a uma outra nação. Que nação é essa? É Síria? É América? É Inglaterra? É Alemanha? Não, não, não. Uma nação espiritual. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A Bíblia não é um livro sobre Deus abençoando uma nação. Por isso Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E essa bênção é através da semente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, a Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão não estava em busca de uma terra física. Ele procurava uma cidade que tivesse fundamentos, cujo construtor e fazedor fosse Deus. Nós cristãos buscamos uma nova Jerusalém, buscamos uma cidade celestial, como diz Hebreus 11, capítulo da fé, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para nós, uma cidade que não podemos encontrar fisicamente nessa terra, porque é uma cidade celestial. É algo que Deus preparou para aqueles que têm fé nele. Quando buscamos Sião, quando buscamos Jerusalém, não estamos buscando essas que agora são. Não estamos buscando essas que podemos tocar. Não estamos buscando essas que espiritualmente são Sodoma, que espiritualmente são Egito. Estamos buscando essa que é celestial, que está por vir. A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, mas chegasteis ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, Bom, despeço-me lhe desejando que fique na paz de Yau e na graça de Yeltsha. A Bíblia diz em Hebreus 12, 23, década de Deus. E quando o Senhor chega e o nome ele tem uma wonders under Igualdade em sião. É item em Hebreus 12, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 27, 24, 26, 25, 25, 26, 36, 28, 27, 27, 29, 28, 25, 27, 29, 32, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 28, 29, 29, 29, 28, 29, 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 28, 29, 29, 30, 29, 30, 31, 32,reyando winding e On requestão,